Então, parceiro, eu quero ver bater 100 mil likes pra ter a continuação. Esse aqui é o desafio do chute forte, de chute só de bomba. E essa é a especialidade do Caio, então ele dá uma roubada. Eu quero ver bater 100 mil likes. Desce aí, deixa o like, não vai custar nada. A continuação vai ser só chute colocado, vai ser só chute clássico, só golaço. Então, é isso aí. Desce, deixa o like. E é nóis. E aí, meu Deus, que dor na garganta, meu Deus. Esse vídeo vai ser sobre o que, Caio? Direto, assim. Hoje, tá vendo que a gente tá de Bucky, sabe o que isso tem a ver com o desafio? Nada, nada, nada. A gente vai fazer hoje um desafio de chute só de gol. O Patrick vai ser nosso goleiro. Calma, 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 calma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Siga nós nos Instagram, arroba VitorLonDeline. Qual que é o meu? O meu é CaioLon9. Siga lá que eu vou postar uma fotinha assim, quero ver vocês curtirem e falar que veio do vídeo. Então, vamos começar aí, porque vamos ver quem faz mais gol. Lembrando uma coisa, só vale bomba. E a casa isolada é um ponto a menos, fechou? Tem castigo agora, voltamos raiz que tem castigo nos desafios. Né? Que errado isso. Bate neles, ele jogou bola em você. Como é só bombas, não pode chute chapado. Só pode, olha, na pancada, assim, de bicuda, de calcanhar, menos chapado, entendeu? Você começa, tá bom? Quem vai fazer mais gols, quem fazer mais fora e quem isolar, perde ponto, hein? Tá bom, cara, mas isso aqui não é minha especialidade, não. Você chamou um desafio que é sua. Você só sabe fazer isso. Chega de enrolação, vamos começar o desafio, porque eu tenho certeza que você já deixou seu like. Afinal, é preciso 100 mil likes para a gente postar a revan. Eu fui pensando que não pode isolar, então eu chutei rasteiro e o padre me pegou. Será que eu vou isolar, sim ou claro? Pera, 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 realmente tem um quiz aí do lado. Tá partindo pra vocês agora, respondam antes do chute. Eu vou isolar mesmo ou não, hein? Vocês me conhecem de verdade? Vai, então. Juro que não foi de propósito, tá? Vai, mas... Isso é ruim, né? Isso é ruim demais, tio. Tu vai isolar igual eu? Não vou, não isolo, tio. Não chuta, sai. A gente foi muito perto! É que eu tava tonto, e aí? Você acha que eu vou isolar de novo? Não. Então vamos ver se eu vou isolar de novo. Espera aqui, cara. Ah, mano... Ah, foi lá fora. Bola, pega a bola lá. Se você fizer dois gols, eu... Pega a bola. Aí, ó, viu? Tá com medo? Tio, você é muito ruim, pelo amor de Deus. Não, tio, é entretenimento pro público. Ah, beleza. Você vai fazer dois gols, vai continuar com zero. Vamos acabar com isso, cara. Tá com menos dois, eu tô com zero. Se eu fizer um, eu abro três a zero, literalmente. Isso aqui é o coach que me ensinou, hein? Três a zero pra você. Será que eu isolo de novo? Isso é ruim demais. Toma! Tá sangrando. Tio, tá difícil ser gordo, meu. Não é possível, cara. Eu dei uma bolada em mim mesmo. Tá três a zero. Não, um a menos dois. Nem vem. Tá bom. Tá, um a menos dois. Meu quinto chute agora. O Caio vem na especialidade... Especialidade, eu só sei fazer isso. E eu venho e ganho. Quase zola, hein? Dessa vez não deu. Tio, se eu não fizer o gol agora, eu desisto. Quase no ângulo. Vamos humilhar o gol. Ousado! 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 Isolou? Ai, quase isola, hein? Mais uma na trave, que otário! Quase isolou de novo, hein, cara? Tá mal. Tudo bem, eu acerto mesmo. Eu tô querendo fazer muita força. Então, eu vou fazer o quê? Vou botar mais força ainda pra ver se desce. Você disse, nossa, Vitor Lua, é isso mesmo? Você não acredita em mim? Pode ligar a música aí, parceiro, que eu... Não se mexe, não, tio? Se eu tivesse aqui, eu pularia, mas eu tô aqui... Ah, vem com desculpinha, não! Estaria empatado, só que eu tô com menos um porque isolei duas bolas. Essa regra foi foda, eu que ventei. Meu Deus, que burro. Ai, vamos, sem enrolação aí, porque ele já fez o gol, tá muito perigoso. Vamos a ele. Mas não valeu porque foi rebote. Ai, ele defender foi na cara dele. Vamos fazer uma aposta agora. Você aceita a aposta? Hum, talvez. Fala aí. Você não sabe qual que é? É assim, você tá com dois pontos de vantagem. Tá um a menos um, porque eu isolei duas bolas. Vamos fazer assim, ó, tem que ser perfeito. Enquanto eu acertar, eu continuo. Eu continuo pra ver se eu consigo passar você. Mas se eu acabar, o vídeo é seu, você ganhou, castigo em mim. Tá bom, e se você passar de mim? Ah, eu ganho. Tá bom, então. Perfeição tem que ter. 1x0 pra você ainda. Foi golasse, hein? É eu. Ganhei, você tem 45 segundos, Caio. Então era isso, pessoal. Eu ganhei, ele quis fazer a aposta. Ele podia ter ganho, era só ser bom. Mas como ele é horrível, só sai fazendo bomba, acerta uma ou outra. Eu tô feliz agora e... Ah, é isso, eu ganhei. Vamos agora, vai pro castigo. O Caio tá muito gordo e o Victor mandou eu pedir pra ele pagar 100 flexões. Vai, Caio. 100? 100. 100 parar? Ai, calma. Vai, 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 vai. 100 mesmo? Sim. Foi sexo? Eu não vou conseguir 100, tio. Abaixa a bunda. Olha. Tô muito gordo. Olha a bunda, abaixa a bunda. Não consigo. Eu sou o que? Você não quer enagrecer? Por que esse castigo? Pensa, pensa nos hambúrguer que você comeu. Isso, garoto. Uou. Depois eu faço. Vamos pro próximo vídeo, cara. Tô muito mal. Então, parceiro, eu quero ver eu bater 100 mil likes pra ter a continuação. A continuação vai ser só chute colocado, vai ser só chute clássico, só golaço. Escutou ele, hein? Então, já se inscreve no canal, porque quando a gente soltar revanche, você já vai estar ligado. Vai ser nos próximos dias. Quando chegar 100 mil likes, chegou 100 mil likes, posta vídeo. Tô tentando postar mais vídeos pra vocês, então já deixa o like pra ajudar a gente. Que isso motiva muito. A gente tenta fazer mais vídeos pra vocês. Eu tô com o joelho machucado. Que vocês vão descobrir nos próximos vídeos, tá bom? É isso aí, deixa o like. Tamo junto! Acho que tem uns vídeos aqui aparecendo também, que já tava aparecendo. Já pode clicar mais aqui pra você assistir também, fechou? Tamo junto, é nóis.